Galera começou a chuviscar aqui, eu pedi a nossa aeronave não tripulada pra vir, voltar logo pra gente E tem muita muda e soca aqui cara, eu tô no clube aqui e eu voei a noite pra mostrar pra vocês aqui do Facebook tá Hoje é o Facebook, amanhã quem sabe, vai depender da audiência Olha isso galera, que lindo véi, será que ele vem embora? Tem mais um quilômetro e tá em 70% da bateria É isso aí galera, vamos botar pra aeronave vir Olha isso galera, que lindo meu amigo Você que não é inscrito ainda, venha pra essa aventura de vídeos e imagens do Leo SS Já tem vídeo novo tá galera Já estamos aqui, perto de casa véi Você galera, que comprou um DJI Mini, por favor adquira a bateria modificada da Aliexpress Eu vou tá deixando o link pra você aí tá Olha aí galera Eu vou vim tirando foto dele véi Deixa eu desligar aqui Agora vem no Go Home Tirando foto Não véi É foto Essa foto vai pro meu computador galera Um beijo, um abraço